Um rapaz de 20 anos, montado em um cavalo, ele foi preso na madrugada dessa quinta-feira por porte legal de arma, disparo e desobediência. Essa aí era a arma, né, que estava com ele. Segundo a polícia, o homem teria feito disparos no bairro Alegre, em Timóteo. A Gisele vai contar sobre isso aqui. É, Gisele, o homem estava no cavalo aí, tipo os tempos antigos, né? Não pode, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, né? Este fato aconteceu em uma avenida no bairro Alegre, em Timóteo. Denúncias chegaram à polícia dando conta de que o rapaz de 20 anos estava montado em um cavalo e havia efetuado um disparo para o alto. A polícia foi até o local, chegando lá, viu que realmente o rapaz ainda estava montado no animal e com a arma em punho. Ainda conforme a polícia militar, ao avistar os policiais, o jovem jogou o cavalo na direção de um PM que estava ali na ação e desobedeceu a ordem de largar a arma. Por conta da tentativa de agressão contra o policial militar, o rapaz, ele jogou o cavalo para cima do policial, né? E contra essa tentativa de agredir o policial, o PM, ele acabou efetuando dois disparos na direção do rapaz, porém, os tiros não acertaram ninguém. Depois, o jovem fugiu montado no cavalo e deixou a arma para trás. Os policiais o perseguiram, apreenderam a arma que ele jogou e conseguiram prender o jovem de 20 anos. Os pertences pessoais do rapaz e o animal foram entregues à família dele e o rapaz foi conduzido para a delegacia de polícia civil, onde ele vai tentar explicar aí essas atitudes dele. Obrigado, Gisele, por sua informação. O fato de estar montado em um cavalo é só curiosidade da ocorrência, né? Qualquer pessoa pode andar a cavalo, não tem problema. O problema aí é estar com o porte ilegal de arma de fogo, né? Os disparos que foram feitos em via pública e a desobediência, né? Aí, aí são três crimes, né? É, são três crimes. É, é triste, em pleno feriado, né? A pessoa se lasca tudo, né? É.